Alô, comunidade básica, Vitão aqui na área, tô aqui pra mais um tour de loja da NBA, já viram aqui atrás, dessa vez a gente tá aqui em São Paulo, já fiz um tour na loja do Rio, na loja de Nova Iorque, agora tamo aqui na loja de São Paulo, NBA Store, daquele jeito, então vamo que vamo que eu sei que cês amam ver essas lojinhas e por mim tinha uma loja dessas em cada capital, beleza, em todos os estados, se Deus quiser mais pra frente vai ter, por enquanto eu vou trazendo aqui pra vocês os tours, os tours, os tours né, então bora que bora moleque Ah, yes sir, já começamos aqui ó, só as peitas fera Brooklyn Mets, aqui tem até umas da NBA, hein, brava, lembra que no tour de Nova Iorque eu tava falando dessa peita aqui, só que era laranja com branco, mas essa aqui muito da hora também, ó, se liga Ah, aí sim, hein Nossa, só as peitas da Hum, senhora E como é que a mão costa aqui, hein A mão até costa, ó, as corta vinte Tá tirada aqui Nossa, assim, ai mano, nem as jerseys que eu não tinha visto ainda Aqui ó, indo por partes A gente tem aqui, ó Aqui só as hoodies, né A gente tem aqui, ó A gente tem aqui, ó A gente tem aqui, ó Antetocupo e minha irmã O Giannis Mas o Giannis tá baixo, ó, eu tô quase do tamanho dele Antetotedes, monstros gigantescos Ai, ele, ó Aqui ó Ah, aqui é o São as antigas, né mano, as clássicas E Dennis Rodman, ah, yes sir Ai, chama a gente de Vinci Vinci, Vinci, mano Vinci Carter Nossa, essas são muito braba Ah, essa aqui do Golden State Essa aqui era a época que o Golden State não tinha torcedor modinha, hein Muito da hora, mano Muito da hora essas peitas, viu Vé Aqui ó, cheque No Orlando Magic Tem do Lakers, do Celtics Que bom do meu parceiro Muito da hora, viu Nossa senhora Caraca, galera Essas corta-vento estão muito bonitas, mano Nossa, cada corta-vento é mais doida que a outra, véi Olha Aqui é muito do Chicago Bulls e da NBA, véi Muito da hora, mano Vamos que vamos então pra próxima parte da loja Aqui tem as camisas clássicas Aqui agora tem as camisas atuais E as atuais elas estão lindas, hein Começa aqui, ó Que tem umas camisas mais casuais, tá ligado Pra vocês acharem aqui, ó LeBron James Ah, e hoje eu já tô representando, se liga Hoje eu tô de LeBron James Vendo as camisas do LeBron James Tem também Golden State Kevin Durant Aí você brota aqui pra cima Aí tem as jerseys, não tem? Fala tu Jerseysinha do Lakers Do Washington, The District Que tem todas, eu acho, mano Filadélfia Do Giannis Antetote Mano, eu gostei muito do corte, véi Dessas novas jerseys, né Feito pela Nike ou então pela Jordan, mano Que os cortes da Adidas eram muito grandes, eu acho Acho que sobrava muito pano Gostei bastante desses cortes, assim Todos aqui, ó Brooklyn Miami, aqui atrás tem Celtics também Daquele jeito Ai, por isso que até o Clippers não passeio Isso eu gosto das lojas da NBA, mano Eu vi tudo muito bonito, cara Aqui o Kyrie Irving de anime, mano Ele tem Bucks Just do it da Nike Aqui, ó Mais umas hoodies Daquele jeito Muito bonito, mano A NBA sabe fazer umas paradas doidas, né Ah, tem umas quentinhas aqui, meu torcedor Fala tu E galerinha, pra quem tá perguntando Essa aqui, ó Original, né Vindo da loja Direto da loja da NBA Tá com R$499,00 Beleza? Então, quentinha Você pega uma dessas Sei que pode ser uma nota pra muita gente Mas é isso Esse é o preço que vocês me perguntaram No último vídeo Lógico que no último vídeo Eu tava nos Estados Unidos, né Aqui eu tô no Brasil Mas mesmo assim É bom que já mostra certinho Na nossa currency, né O valor em real Ai, já desse aqui tem o quê? As chinelas de jogador Ai, aqui é um monte de quem? Mão do Kevin Durant, mano Vamos medir a mão do Kevin Durant Já vou passar o walking daqui a pouco Ah, mano Os caras tem a mão muito grande, mano O Carmelo entra na minha mão É doendo o tamanho da líder Ah, do Carmelo ainda Já é igual na minha mão, parceiro Tô igual você, velho Mas aqui você ainda estava no Thunder Agora você está no Porto E aqui o Kevin Durant Estava no Golden State, mano Mãos que fazem mágica Aqui, ó Vou dar uma fotinha aqui do Jordan dando um beijo na bola Aqui, ó Kevin Durant 2x11 Mentira, hein Tem no mínimo 12x14, velho Esse molecão Galerinha, eu virei aqui Acabei de achar a área de boot, meu parceiro Só os boot pesadão aqui Tem Jordan Kevin Durant O que mais tem aqui, ó Tem Lebron James Tem uns do Kyrie Irving Uns do Greek Freak Stephen Curry A linha nova dele James Harden Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá, então a gente pega aqui, ó Hum, já tem uns Hardenzinhos brabo Brabo daquele jeito E vem aqui pra linha dos Kevin Durants Novo Kevin Durant, mano Não sei se eu curti muito, velho É foda que eu sempre comparo os do KD Com o KD Dessa, tá ligado? Que é o meu favorito E o preço aqui vocês já estão vendo, né? 5,99 1,300 Mas que são bonitos, são, viu? Só que meus boots eu deixo pra comprar nos Estados Unidos mesmo, mano Já pega aqui do LBJ, do Lebron James Nossa, esse aqui é muito doido, mano Esse aqui é do Lebron também, mano Esse aqui é do Lebron, meu parceiro Caraca, muito brabo vocês Aqui é a esquina da linha do Kairi Irving Um pouquinho de Kairi pra vocês, meus sneakerheads Já entra aqui, ó The Greek Freak Alto do The Greek Freak aqui, ó E subindo a gente já entra pro Stephen Curry A linha nova dos boots dele Vou me falar muito bem desse boot aqui Ainda queria experimentar Talvez eu peguei ele nos Estados Unidos Ele não tem cano baixo Mas parece que cabe de boa Aqui a tornozeleira É um cano médio, tá ligado? Aparentemente Um pouco disfarçado por causa desse Desse vestimento aqui de cima Mas que é um tênis que eu gostei, mano Achei muito bonito Esse aqui, inclusive, achei muito da hora, mano Olha os bootzinhos Ai, eu sei que vocês amam os boots Eu tô aqui, ó Tá ligado, meu parceiro Ai, gente, vem aqui na alazinha de bonés The Town Do Brooklyn, mano Da hora esse bonésinho Charlotte, essa logo de Charlotte Acho muito bonito, tá vendo? Ai, tem de todos aqui, meu parceiro DC Cleveland Grizzlies Classicão deles Até do Kingston aqui, velho Só não tô vendo do meu Lakers, né? Mas tudo bem, mano Tudo bem Até do Phoenix Suns Delia Nuggets Da hora, hein, mano? Let's get it Aqui tem também altas peitas, ó Umas peitas mais casuais Miami Celtics Denver Nuggets Chicago Bulls Boston Celtics Umas mais casuaizinhas, tá ligado? GSW Aqui no Case Não tem quantos camisos aqui Não tinha visto nada Altas peitas aqui pra galerinha Ficar doida Memphis Grizzlies E vindo aqui, ó No caixa que tem altas Olha o que é isso, mano Tem mais coisa pra ali, cara Antes eu vim no caixa Eu vou ver O que é que tem aqui, mano? Aqui tem os provadores Ai, os provadores São aqui, ó No Peak Locker Room, meu parceiro Locker Room da Ostar James Harden Western NBA Goleia, molecão Aqui, ó Peak Locker Room Da hora, hein, mano? Curtiu, curti A gente vai ver aqui Loguzinha da NBA Daquele jeito Entrando aqui O Stock Dá pra entrar também Eu sei que tem altos Altos fotinhos da hora, hein? Ai, já pega aqui Tanto de bola Que doido Fala aí, você Bom? Pegou? Fazendo tuzinho aqui Pela loja Aqui, ó Já tem as bolinhas, mano As bolinhas bem da hora Aqui da Spalding Bola coloridaça também É temática, mano Dos times, ó Ah, meu leicão aqui, ó Tem boné, mas tem bola Ah, e tem aqui um arinho Ai, eu amo aro, mano Juro que eu vou ter um aro Tem um tanto de ar Esparado na minha casa Um dia Só pra enfeite, tá ligado? Aqui, ó Só pra pendurar roupa Pode ser pendurar roupa Da minha E aqui tem também Pras kids, ó Uns pisantes Pras kids Também as roupinhas Da hora Meu filho vai dar Só trajar de NBA Eu já tô avisando, hein? Arroba Meu filho no futuro Que vocês estiverem vendo isso Espero que vocês estejam trajados De NBA nesse momento Aqui, ó Tem um standzinho aqui também De NBA 2K E meu mano tá ali Pegando as peitas do Celtics Qual que é seu nome, velho? Pedro Pedro? Pô, prazerão, Pedro Só podia ser do Lakers, né, velho? Só podia ser do Lakers Que é meu time Mas tá aqui, ó Tirando, desfacotando As camisas do Celtics Da hora Aqui também tem o LeBron James E o James Harden Vamos ver, mano Seu só do tamanho dele Ó, esse aqui eles tão roubando, hein, velho Tô aqui, hein, mano Ah, não Se bem que eu tô O James, esse 1,96 Tá um pouco roubado, hein, mano Pô, tem 1,98 E o LeBron e o James Mas a gente tá assim Colado com o ladinho Com o LeBron Já é indóido Então já que a gente foi ali, ó Naquela gestão Eu entro aqui Tem mais umas patinhas, mano Do Lakers, né Do Larry Bundy Lakers com o gazon Com o Kobe Bryant Com o gazon Com o seu Larry O'Brien E vindo aqui Você tem umas meiazinhas Ó, umas meiazinhas testeiras, mano Meiazinha testeira Munhequeira Tem a bandana também, ó Na verdade é máscara Não é bandana não Viajei É, a galinha pergunta Onde é que eu pego minhas pulseiras Eu geralmente ganho elas Mas aqui também tem algumas, ó Ai, umas meiazinhas Que da hora, mano Essas meia eu piro, velho Eu tenho ósla em casa, mano Juro Muito duro E vindo aqui, ó Pro caixa Tem aqui Uma coleção de bolas E que já tem as miudezas, né Também aqui, ó Uns bracelets Tem as paradas de Space Jam Os bolinhos de Space Jam É pra ser As próprias bolinhas Minibolinhas da Spalding Chega aqui Tem chaveiro A NBA A NBA sabe fazer produto, né Tem até coisa ali Pra fazer um churrasco, mano Cortar uma carne A NBA sabe como é que faz produto Mas da hora, hein, galera Gostei dessa loja, hein Terceira lojinha da NBA Pra conta aí, ó Os bootszinhos mais uma vez Vou até sentar aqui Vou até sentar Ah, tem mais umas paradas aqui, mano Ah, tem as bagzinhas, ó Tava ali no início Não tinha visto E mais hoodies Só que essas com o número, hein Do Heat Lakers Mais Miami Heat Então deixa eu dar uma sentada aqui, ó Fala, molecão Então, galerinha Terceira loja da NBA aí Pra nossa conta, né Comenta aí pra mim Qual das três Vocês acharam mais doido Foda que a de Nova York Era muito grande, né Então, comenta pra mim Entre a do Rio E entre essa aqui Quais vocês acharam mais doido Que são as brasileiras, né Que é de Nova York e tem cinco andares, tá ligado Não dá nem pro cheiro Que é a maior do mundo Mas eu gostei Gostei de conhecer Um tanto de produto da hora Minha irmã brotou aqui Pro final do vídeo O que você acha da loja, irmã? Eu tô apaixonada Falando pelo Antetokounmpo Antetokounmpo? Eu acho que seria o casal perfeito Oxê Mas é que quando esse vídeo sair A gente já vai saber Se o Antetokounmpo foi campeão Ou se o Chris Paul foi campeão, né Então, esse vídeo eu tô gravando aqui, galera Eu tô em São Paulo ainda, né Vocês sabem que eu viajei pra São Paulo Mas eu ainda não sei quem ganhou Que no momento a série tá 2x1 pro Phoenix Suns Vocês provavelmente já sabem Então vai ser interessante, né Se o Antetokounmpo ganhar Eu tô de boa que eu gosto do Antetokounmpo Mas eu gostaria também que o Chris Paul ganhasse Que eu acho que é a última chance dele Conseguir o anel dele De qualquer forma, galerinha Esse aí foi o tour Vocês viram, ó Aí a lojinha depois que você compra, tá ligado? Você vem aqui, né, na frente Paga ali no caixa onde eu mostrei pra vocês E já tem aqui, ó Um lugarzinho pra você sair aqui, ó Já sai olhando os boots Pra voltar e querer comprar mais, tá ligado? E já sai aqui de novo Essa lojinha, ela fica na galeria do rock, tá ligado? Na galeria do rock Muito da hora, mano Eu curti, ó NBA Story ali no chão Tá escrito Arena Ai, cadê? Arena Galeria do rock Mas é isso, família Espero que vocês tenham gostado do tour Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se estão ligados Que tem muito conteúdo top vindo pra vocês Daquele jeito Mas é assim Espero que tenham gostado Tamo junto, é nóis Boa slide Por enquanto eu vou trazendo aqui pra vocês os tours Os tours Tchau, tchau Tchau